Então vamos lá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. A etapa mais difícil de começar a investir, eu diria que a principal delas é sair da inércia. A gente demora muito tempo pra tomar a decisão de começar o investimento e sair do zero, né? Pra chegar ali nos mil reais, dez mil reais, talvez seja a parte mais difícil da coisa. Porque algumas pessoas, quando elas vão vendo o dinheiro se acumular na conta, elas sentem motivação, algumas delas, né? E falam, ó, você vai chegar cada vez mais. E algumas sentem a vontade de gastar. Elas começam a comparar o dinheiro que elas têm na conta com tudo aquilo que elas poderiam comprar naquele momento. E aí essa pequena sedução diária ali, ela pode acabar levando esse dinheiro de você. Por isso que eu digo que a grande quebra de você ter certeza que você vai chegar no objetivo certo é quando você chega nos primeiros cem mil reais. Os cem mil reais ali, eles são definidores. Porque a partir dos cem mil reais é a hora que você fala assim, já deu certo. Aqui eu não paro mais, você já pegou o hábito. Não é fácil, mesmo pra quem ganha quinze mil reais não é fácil chegar em cem mil reais. Pra quem ganha trinta mil reais muitas vezes é difícil. Porque cada um tem seu nível de dificuldade, mas as pessoas têm um nível ali de qualidade de vida, etc, que demoram mais. Então se você chega nos primeiros cem mil reais, a tendência é que você realmente consiga atingir o seu objetivo. Eu vou te dar aqui algumas dicas de como você pode fazer isso e como você pode fazer realmente isso acontecer da maneira mais rápida possível. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixou o like na confiança lá antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser. Se você não é um sardinha raiz ainda, ou seja, chegou agora nesse canal, ainda tá entendendo o que é ensinado aqui, de que forma que isso é ensinado aqui, eu te recomendo não deixar o seu like e não se inscrever no canal. Quero que você faça isso se e quando o vídeo te agregar de alguma forma. Quando o Raué, eu sei que vai te agregar. Então é uma coisa que eu tenho certeza, é que a gente realmente consegue promover bons hábitos aqui nas pessoas pra que a gente consiga chegar nesse objetivo. Então a primeira coisa é que quando a gente começa a se organizar pra tentar fazer um orçamento, a gente pensa que vai ter que organizar absolutamente tudo, que vai ter que fazer uma definição de cada micro detalhe, de cada gota de café que você toma no mês, ou de qualquer coisinha desse tipo, né? Ah, vou ter que controlar o custo que eu gasto com o detergente da pia. Não, não é isso que é um orçamento. Então a primeira coisa pra definir um orçamento é você entender quanto dinheiro você tem pra gastar e depois montar uma árvore. Então, por exemplo, olha, eu tenho um salário de 4.500 reais. Não, 5.000 reais. Pra gente colocar aqui um brasileirinho já acima da média ali um pouquinho, né? Então eu coloco aqui 5.000, campanha do 5.000, hein? Quem ganha menos de 5.000 vai entrar na campanha do 5.000 pra atingir os 5.000, né? Pra ficar de acordo aqui com a média do canal. A gente tem 90% das pessoas aqui ganhando acima de 5.000 reais. Então a gente precisa puxar a média, os 10% que tá faltando, a gente tem que dar um resgate. E aí a gente vem aqui, eu tava até pensando em fazer uma série de vídeos, aí vocês veem se vocês querem, é... Eu ia fazer uma série de vídeos com pessoas diferentes que ganham cada salário específico, entendeu? Pessoas que ganham 5.000, várias pessoas, e como é que elas conseguiram chegar nisso? Pessoas que ganham 10, 30, 50, 100, 1 milhão, e como é que elas conseguiram chegar nisso? Gostei disso aí, hein? Seria uma série legal de vídeos, né? Porque aí a gente vai ver ali na prática o que essa pessoa faz, o que era que ela trabalha e tal, porque eu acho que pode dar uma ideia, pode dar uma referência, aí vocês veem se faz sentido isso. Eu acho que o grande jeito da gente aprender as coisas é olhando, né, pras pessoas. Então a primeira coisa é você fazer uma divisão, aqui de onde você vai gastar cada parte do seu orçamento. A divisão que eu acho bacana pra você começar é você definir o seguinte, olha, meu custo fixo aqui de 30% a 40%, o meu conforto, né, de 10% a 20% ali você pode definir, metas a mesma coisa, o que é o conforto? É aquele dinheiro que eu gasto com uma parcelinha do meu carro, aquilo que é confortável, não necessário. Se eu tenho um Celta, é conforto ou necessidade? Necessidade. Se eu tenho um Corolla, é conforto ou necessidade? É velho. É conforto, é velho. Conforto, você tem alguma coisa contra os idosos? Nada contra. Isso é perigoso, viu? Isso aí, você vai envelhecer. É. E ó, tem gente que tá velha e tá com o negócio servindo ainda, você pode envelhecer mal. Eu não fico rindo de velho, não. Então o conforto é que você vai definir, o seu custo fixo é tudo aquilo que é inevitável. Se você precisa ter uma casa pra morar, precisa, o dinheiro que você gasta com a sua casa, portanto, é custo fixo, seja aluguel, seja parcelinha, seja uma reforma ali, às vezes que você teve que fazer porque tava caindo o telhado, alguma coisa que realmente você não tem como desviar. Feito isso, você vai dividir cada uma aqui das coisas, os prazeres são o quê? Aquela cervejinha que você vai beber com um amigo, na terça, na quarta ou na quinta-feira, né? Ah, eu não posso beber de sexta-feira ou sábado? Não pode, isso aí é coisa de amador. E aí o fim de semana, boteco, vira lugar de confusão, não é aquele lugar que tem o pessoal padrão, tá? Tem o pessoal fora do padrão ali, não tá certo, não é bebedor profissional, vai te dar trabalho, fica tudo mais caro, fica tudo lotado, atendimento fica ruim, é cerveja que fica mais quente do que o usual. Então não é dia de beber. Não, beleza. Fez aí, colocou os seus prazeres, definiu a liberdade financeira, o dinheiro que você vai investir, pelo menos 25% de tudo aquilo que você ganha, três anos pra gastar agora, um pro futuro. Faz sim. Três eu gasto agora, cada quatro moedas de ouro que eu recebo, três é minha, uma é do eu do futuro. O que que é isso? Não tem melhor. Quando é bom, não tem melhor. E aí o conhecimento aqui, que é aquele dinheiro que você vai investir em si mesmo. Não é investir em si mesmo, papo de coach, vou acordar às 4h10 da madrugada, pra eu ser o galo, antes do sol nascer. Não é isso. É pra você poder realmente investir em conhecimento. Pra você sentir ali que você tá investindo em si, no conhecimento, colocando, aprendendo coisas novas. E quem sabe, quem sabe, aumentando a sua renda. Porque o conhecimento, ele muitas vezes, ele tá associado ao aumento de dinheiro ali, aumento de receita de dinheiro. E muitas vezes não. Muitas vezes é só conhecimento mesmo. Você estuda história e você, na verdade, é um engenheiro. É não necessariamente. Você vai ganhar mais dinheiro. Você melhorou, mas não vai ganhar mais dinheiro. Agora, se você estuda uma área dentro da sua área técnica, pode ser, pode ser no mundo ideal que você consiga aumentar os seus ganhos. E aí você salvou aqui, tarará, pronto, tá dividido. Aí eu tenho aqui minhas metas, tô ali no meu orçamento. Quando você terminou isso aqui, ele vai dividir pra você aqui. No seu caso, você traçou aqui os percentuais. 30, 20, 10, 10, 25, 5. Tá aqui, ó. Há metas ali, bonitinha. Você vai agora fazer a distribuição, calcular os percentuais. Se você quiser fazer na calculadora, é o mais simples do mundo, né? O 5 mil que eu tenho. Aí eu vou ver aqui. Quanto que é 30%? Eu tiro 30%. Você pode colocar até no papel. Então eu faço 1.500. Aí eu distribuo os 1.500 e vejo se tá dando dentro do meu gasto pra eu começar a controlar meu orçamento. Se você definiu, você nunca pode extrapolar. Você tem que ficar dentro de um percentual inferior a 100% em cada árvore dessas. Então, ali o cara no custo fixo, ele vai definir, colocar aluguel, tudo isso, vai fazer a distribuição, né? Então aqui, por exemplo, meu custo de transporte. Todo mês eu tô gastando R$400 de transporte. Aí é o custo ou da gasolina ou do sei lá o quê. Você pode definir. Pode mudar o nome aqui direitinho, né? Pra colocar aquilo que você precisa aqui. É porque aqui já veio alguns prontos, mas você pode acrescentar novos aqui no sistema. Na sua planilha, você pode fazer a mesma coisa. Então, cada vez que eu gasto, ele vai mostrar quanto ali que foi utilizado. E aí é importante você saber separar. O que é conforto? O que é custo fixo? Necessidade é sempre custo fixo. Eu tenho que me alimentar de maneira básica? Preciso. Eu preciso comer um restaurante 5 estrelas? Não. Não. Restaurante 5 estrelas? 3, na verdade. Nem existe 5. Restaurante 3 estrelas é um prazer que o ser humano tem ali. Tem algum problema você tem um prazer? Nenhum problema você tem um prazer. Desde que esteja orçamentado ali, tudo certo. Você não precisa sair controlando detergente, cafezinho e nada mais. Precisa ter uma noção pra você não fazer besteira. Então, coloquei ali. Vou gastar 13 rentinhas aqui no restaurante. Beleza. Colocou, preencheu. Você tem esse dinheiro. Tem 500. Agora você ainda tem 200 pra gastar ao longo do mês. Use com sabedoria. Nesse caso aqui, quando você ganha menos, você tem que ter mais consciência. Então, se eu tenho um Celta, é conforto ou é custo fixo? Necessidade. É custo fixo. Se eu tenho um Corolla... É velho. O que que é isso? É velho? Não. Quem tem Corolla ou é tiozão. Não, 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 não. Tem Corolla até elétrica agora. É velho. É nada. O que que é isso? Um Corolla? É bom. Mas é... Costuma ser associado a homens acima dos 50. Ah, eu tenho 40, tenho Corolla. Tá passando a informação errada. Repensa. E não é idoso também, porque os 60 já não querem Corolla mais. Os 60 gosta de Paraty Surf. É outro lance, é outro lance. Não, o Corolla Rico mesmo é Mercedes, né? Toyota SW4, o Corolla Rico. Aqui em Goiás, né? Será que por volta do Brasil a galera gosta do SW4? SW4, SW4. O carro do Corolla bem-sucedido. O Corolinha. O Corolla é o Corolla que tá tentando ser jovem ainda. Isso aí já é conforto, por exemplo. Então vai a parcelinha do carro, vai, pô, gasta uma grana aqui com o diarista, sei lá o quê, vai aqui, né? Ou se tem pessoas que trabalham pra você em outras áreas, a mesma coisa que é o conforto. Tudo aquilo que você poderia fazer de maneira mais simples e que você escolhe fazer de maneira mais requintada ou que você terceiriza pros outros é conforto. Aquilo que você poderia mesmo fazer. Posso fazer minha própria barba? Posso. Vou no barbeiro? Conforto. É isso. Faz sentido, faz sentido. Não deu cortar o cabelo é necessidade. Você também não vai cortar seu próprio cabelo. Agora, fazer sua barba é uma coisa que você dá conta. E aí você vai lá. Eu faço minha própria barba. Tem. Navalha e tudo mais. E pronto. Então é isso aí. Mas você não tem essa linha de conforto aqui. Você tá no custo fixo, só comprar espuma e o negócio. Mas é importante você ter as duas coisas. E aí colocou ali e fez seus investimentos. Depois você fez a distribuição aqui, meu lindo, você já sabe quando você tá investindo. Agora aqui vem a segunda etapa de um processo complicadíssimo. Porque assim, se eu estou tentando, vamos lá, chegar em 100 mil reais e eu estou separando só 1.250 reais para isso, vai demorar um tempinho, né? Vai demorar um tempinho pra eu fazer isso. E é que agora a gente precisa ser honesto com você mesmo. Você tem 1.250 reais, beleza. Se eu começar a investir 1.250 reais agora, né? Então eu vou começar a investir. O objetivo aqui é nominal. Não estamos falando de 100 mil fora inflação, não. Chegaram os primeiros 100 mil. Então a gente pode trabalhar com a taxa de juros aí de 14, porque a gente não tá tirando inflação, não tá tirando nada. Beleza, aqui 14 é legal. Tem CDBzinho pagamento. Vamos de 12 pra não falar que a gente também tá muito avançado. Isso daqui, juro nominal, não é juro real. Então a diferença. Ah, Raul, não sei o que é isso. Você não sabe é porque não precisa. Nominal é aquilo que vai estar lá na sua conta. Real seria descontar a inflação pra gente ter esse número mais realista. Não precisa, porque aqui a gente tá falando a meta de atingir 100 mil. A gente não tá falando ah, atingir 100 mil corrigidos. Não, não tem nada disso. Não é investimento pra vida. É ver o volume, né? É métrica, tá? Então é isso. É meta de sucesso, de se sentir bem. Se você fizer isso 1.250 ao longo de 5 anos, vai dar certo, né? Então aqui, o cara, o cabra, investe 1.250 reais todos os meses ao longo de 5 anos. Ele teve uma rentabilidade de 26 mil de juros, atingiu em 5 anos os primeiros 100 mil reais dele. Pra quem ganha 5 mil, ou isso aqui é muito rápido, porque aí vocês não estão entendendo. Imagina só, 100 mil dividido por 5 mil, pra você ver a média de meses, a gente tá falando de 20 meses dividido por 12. Então, essa pessoa tá pegando e tendo investido o salário de 1.6 anos dela, né? Então, assim, é um investimento considerável. A pessoa investiu 76 mil, acabou tendo 100 mil, juntando, demoraria um ano a mais que isso ainda, né? Você bota aqui 6 anos, demoraria até mais, na verdade. Demoraria 7 anos, né? Demoraria 2 anos a mais que isso, se fosse só juntando pra chegar em 106 mil ali, mas em 2 anos essa pessoa vai ter 162 mil. É um ótimo começo. Mas preencha isso aqui pra você ter uma noção realista de quando você vai atingir esses objetivos. A pior coisa é você assistir um vídeo desse aqui, criar uma expectativa na sua cabeça que você vai chegar nesse resultado daqui 2, 3 meses. Quando você percebe a realidade, você desanima. Porque você fala, pô, demora demais. 2 meses eu tô com 2 mil. 10 meses ali eu tô com 12 mil. Não, não. É demorado. É um processo longo. Então, você vem aqui e preenche isso pra você entender. Como é que a gente pode acelerar esse processo se esse processo é longo, né? Porque a gente já foi na primeira fase que foi definir o orçamento. A segunda fase foi calcular as possibilidades reais disso, né? Mostrei pra vocês aqui dentro do sistema da UVP a divisão, mas você poderia fazer numa planilha. Na segunda é a calculadora de uso composto pra você usar essa ferramenta gratuitamente. É só digitar calculadora de uso composto investidor sardinha no Google. É o primeiro link. Vai estar lá bonitinho. É uma calculadora gratuita. Você não paga nada. A terceira coisa é depois que você tiver esse choque de realidade, você vai perceber, pô, pra mim, cara, dentro do meu orçamento aqui quando eu fiz as estimativas tá falando que eu vou demorar 12 anos pra chegar em 100 mil reais. Ah, a gente precisa desenvolver uma consciência aqui de entender que isso não é possível pra todo mundo. Se você ganha muito pouquinho ou você tá gastando muito, né? Se você chegou ali e não organizou seu orçamento tem gastos muito grandes que aí você falando ah, vou pegar o dinheiro que sobra e vai investir. Isso nunca funciona. Por isso que eu ensinei você a fazer o orçamento primeiro pra definir que 25% tem que tá indo pra lá. Raul não tem condição. Eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai, eu tenho um filho. ou eu tenho uma doença e tenho que pagar um remédio. Tem de tudo no mundo, né? Então, você tem que desenvolver uma consciência de que o processo pra você ou vai ser mais demorado ou que pra acelerar esse processo aqui você vai ter que conseguir uma nova fonte de renda de alguma maneira. Cara, entender esse processo por mais doloroso que seja é melhor que você se liberta não fica seguindo o guru achando que vai atingir do nada um objetivo que você não vai. E aí a gente vem pra essa terceira dica que é como que a gente pode fazer um processo pra aumentar de renda. Tem alguns caminhos pra gente aumentar de renda. Trabalhar mais. Pra maioria dos brasileiros isso aqui já é quase impossível. Tem gente que já trabalha 14 horas por dia. O cara vai trabalhar mais da onde? Não tem mais. Pode não ser possível. Pra você talvez seja. Pô, posso fazer uma hora aí você no trabalho posso arrumar um frilo alguma coisa é demorado mas eu conseguiria acrescentar mil reais ali a mais pô, posso recolher esse ano que era mil duzentos e cinquenta virou dois mil duzentos e cinquenta quanto tempo que eu consigo ganhar aqui? Então, ah o que ia demorar cinco anos agora eu mandei pra três anos. Garei dois anos com mil reais a mais. É rápido. Foi um processo eficiente. E em dez anos o patrimônio que eu chego já é de mil milhão não mais de trezentos mil como seria ali, né? Então assim dá uma diferença dá uma diferença gritante se você conseguir esses mil reais a mais ali faz uma grande diferença no volume final da coisa. Então isso aqui é uma possibilidade você consegue fazer uma hora extra consegue realmente arrumar esses mil reais de algum lugar beleza vai te poupar tempo e vai te consumir tempo no presente vai te poupar tempo no futuro. Não rolou isso eu posso partir pra buscar uma recolocação profissional. É uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Então você tem ferramentas ele LinkedIn a Gup pra você ver se estão abrindo vagas e tudo muitas vezes vai ter que estudar vai ter que fazer um curso vai ter que partir pra algum lugar que você consiga mudar de área completamente ou iniciar um processo de empreender e tudo que a gente sabe que não é fácil não é de graça tem que ter algum dinheiro pra fazer isso. Então assim de toda maneira é desenvolver essa consciência levantar de verdade quais são as suas saídas reais pra isso. Às vezes nem mudar de área completamente uma especialização especializar direcionar mas isso é levantar as possibilidades reais pô na área que eu tô hoje você consulta ali as pessoas qual que é o máximo que eu posso chegar porque é importante a gente ter isso mas não é o máximo tipo assim ah é o cara no Brasil que mais ganha você foi o melhor do Brasil alguma coisa que você fez? Não foi então você não pode pegar o melhor do Brasil e falar eu vou virar o melhor do Brasil o cara joga bola futebol de várzea de campinha ele fala pô posso virar o Neymar você já tem 30 anos não vira o Neymar mais não passou ah então nem o Neymar vira o Neymar mas se ele tivesse que começar agora não dá tempo mais então o negócio é você ser realista pô se eu construir uma carreira aqui se eu aprender esse, esse, esse conteúdo aqui eu consigo chegar nesse lugar ou se eu nichar nisso aqui entrar nessa empresa começar na vaga de trainee fui subindo talvez eu chegue nesse campo aqui mas com perspectivas reais você chegou no limite daquela área tá satisfeito? você chegou no lugar que dá pra chegar pô num cargo de gerência eu vou ganhar tanto tô satisfeito? tô então vou desenvolver agora a trilha que eu preciso pra chegar nisso quais competências que esse cara tem que eu não tenho porque hoje o que falta no mercado sendo bem honesto é especialização é óbvio né tem grandes oportunidades ninguém tem dinheiro pra se especializar ninguém tem pai rico pra ficar estudando 5 horas, 6 horas por dia ali e pegar um emprego se você for um cara que consegue quebrar essa curva essa lógica de alguma maneira você vai pra esse lugar só que é difícil é difícil não dá pra mentir então levantou isso desenvolveu sua consciência do problema viu as suas possibilidades reais você tem como chegar e aumentar essa renda agora tem como colocar o seu dinheiro pra trabalhar por você pra você fazer esse investimento aqui fazer sentido Raul eu já tenho hoje condições de investir aí quando eu fiz o testezinho aqui na hora que eu olhei quantos porcento o 25% da minha renda hoje já ultrapassa os 500 reais é com esse público que eu tô falando se você fez aqui agora colocou 25% da sua renda ultrapassa os 500 reais tem que ultrapassar essa métrica tem que ultrapassar essa métrica eu te convido pra acessar agora auvp.com.br clicar nesse botão aqui faça sua análise de perfil me conta aqui um pouco mais sobre os seus objetivos o que você tá querendo fazer que eu vou te mostrar como é que você pode fazer esse dinheiro trabalhar por você dentro de um processo ele começar a render e realmente fazer sentido pra você atingir esse objetivo que você quer só que isso é um processo de longo prazo é um processo que não é pra todo mundo foi o que eu disse a pessoa tem que passar uns 500 aqui por quê? porque auvp é um treinamento moldado pra pessoas que estão acima de certo patamar de renda não é que não funcione pra quem não tá menos que isso ali e tudo só que é muito mais difícil é muito mais sofrido pra essa pessoa se você ainda não tá nesse ponto ainda pô não precisa ir lá nauvp não você pode começar aqui pode abrir sua conta lá na plataforma gratuita auvp tem uma plataforma gratuita né plataforma.uvp pode vir aqui abrir sua carteira começar lá investir no tesourinho selic aprender aqui com o vídeo minha primeira carteira de investimento não é que eu vou te abandonar é que no momento você não tá pronto pra dar o próximo passo o próximo degrau e se a uvp não funcionar pra você pode ficar tranquilo não é coisa de indenação sei lá eu devolvo 100% do seu dinheiro isso aqui eu tenho certeza que o método funciona você vai ter acesso não só a essas ferramentas como várias outras ali feito? combinado então é isso agora a gente vem pro momento que não é de hoje é o momento de sempre se me perguntam eu lhe respondo eu tomo gringa cada domingo dançando e curtindo não dá o que que foi isso? eu tomo gringa cada domingo dançando e curtindo tem que fazer igual aqueles caras do reggae o Genison Silva 8193 creio que eles estão colhendo seus dados de identificação a pergunta é pra que vão utilizar depois pelo contrário essa informação é muito importante vejo tanta informação que os caras vão obter de graça como o da saúde além que no futuro próximo esse pode ser o principal método pra entrar nos aplicativos bancários resumindo essa informação da retina é assim preciosa não, não estão usando o retina pra entrar em sistema bancário não não faz muito sentido não usar a retina pra entrar em sistema bancário eu acho que é uma coisa que deve demorar bastante tá meu lindo eu acho que a informação da sua retina que você acha que é extremamente valiosa é só uma informação única é uma forma de manter sua identidade mas informações sobre a saúde pela retina que algum médico talvez possa me corrigir aí mas eu não sei se com a foto da retina sem ser o branco do olho ali porque aí que a gente até poderia pegar uma hepatite um probleminha no fígado pelo amarelo que ficaria equiterícia mas acho difícil alguém pegar alguma informação da sua saúde pela sua retina a não ser que você tenha um problema de vista tenha uma mancha no olho então realmente essa informação acho que é só uma forma de identificação que eles querem mas de toda forma acho um plano louco Daniel Gonçalves pergunta o caso da SINQA não seria uma exceção à sua regra de nunca vender qual a sua visão aí? não a empresa vai sair da bolsa como é que eu vou vender ela? não vou vender ela que tá fechando o capital não vou vender então eu vou simplesmente esperar a OPA e aí na OPA eu vendo o DELETEDUSER11188 eu não sei porque que vocês simplesmente não põem o nome e o sobrenome de vocês igual todo ser humano normal tem nome de usuário é porque tem nome de usuário aí não cabe porcaria isso aqui Raul pergunta quanto por mês seria um bom valor para investir em uma carteira de cripto próximo do Raul no BTC? olha acho que no máximo aí nosso amigo falou aqui de 5 a 10% se você for louco 5% se você for normal 10% se você for louco 0% se você for louco também então 0 é louco 10% mais é louco também é isso beijo para vocês até amanhã obrigado aí pelo pelo ter visto aí o vídeo até o final aqui com o Sardim Raiz que viu até o final você pode comentar aqui abóboras que um de vocês vão estar concorrendo aí é um presente especial uma abóbora não